Esse é um dos períodos do ano mais gostosos para os amantes de comidas típicas, mas talvez esse ano elas não agradem muito o bolso dos consumidores. Isso porque uma pesquisa realizada pelo Diese Pará mostrou um aumento de mais de 16% no preço das comidas juninas aqui em Belém. Junto com a quadra junina, as comidas típicas dessa época são uma tradição. Nos supermercados, a ambientação estimula os consumidores a levar os ingredientes dos pratos doces e salgados, como milho, fubá, dendê e leite condensado. Está tudo bacana, tudo legal, dá para a gente fazer a nossa festa. Coisa bonita, assunto organizado. Para mim está razoável, porque eu já estou acostumada a fazer. Só que nem tudo é festa. Um levantamento do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostra que esses produtos da mesa junina tiveram aumentos de até 16% em relação ao que era vendido no mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia da discrepância, a inflação desses últimos 12 meses ficou em pouco mais de 3%. A quadra junina deste ano está com preços bem mais elevados. A alimentação ficou muito cara. O bolo, o mingau, as guluseimas tradicionais dessa época estão mais caras, com reajustes que em alguns casos chegam a mais de 16%. O Diese também fez uma lista de preços médios dos pratos prontos que estão sendo vendidos este ano em shoppings e supermercados de Belém. A fatia do bolo de macaxeira ou do bolo podre custa R$ 10,00. O tacacá está em média R$ 24,00 a cuia. Já o vatapá R$ 23,00 e a maniçoba R$ 25,00 a porção. Ket, a cozinheira, conta que o preço cobrado por pessoa aumentou R$ 5,00 em relação ao ano passado. Para fidelizar os clientes, mantendo a qualidade, o jeito é pesquisar. Os preços realmente estão bem caros, bem salgados este ano, deu uma disparada de novo no preço. A gente tenta fazer pesquisa, procurar os lugares mais baratos, justamente para não passar para os clientes o aumento que está tendo exorbitante. De uma hora para a outra começou a aumentar de novo tudo.